Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sabiá Mas ser amigo não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro, adoro, difícil é ser de explicar Que é tão lindo Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá E o deus de caminho, né tio? É Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os três mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro E agora eu quero poder me falar Dessa amizade que nasceu Você e eu Nós e você Vocês e eu E é tão lindo Tio É legal ter um amigo, né? É maravilhoso Mesmo que ele tenha bigodes de foca E até um nariz de tamanduá E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo É mesmo, orelhas de camelo Mas é um amigo Se tem bigodes de foca E um nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato E um jeitão de sabia Mas ser amigo Não precisa mudar É tão lindo, é tão lindo